Neste exato momento ocorre uma sessão de direito penal no Tribunal de Justiça do Estado. O pleito é para decidir a revogação do Padre Amaro Lopes, preso desde o dia 27 de março por crimes de ameaça, extorsão e lavagem de dinheiro. Eu estou aqui com uma representante do movimento que veio fazer um protesto na frente do tribunal e ela vai falar para a gente se a prisão do padre é um atentado aos direitos sociais e também às suas lideranças. O Padre Amaro é uma pessoa que sempre lutou pelos direitos, aquelas famílias da região do oeste do Pará, o direito das famílias a terem terra, terem teto, terem pão. Então, na verdade, é uma pessoa que sempre defendeu os direitos humanos e sempre defendeu que todas as pessoas, todas as famílias tivessem direito à terra, tivessem direito à comida e ao teto também. E por isso, a prisão do Padre Amaro, ela fere, na verdade, uma violação de direitos, tanto das famílias que precisam da terra, mas também fere o direito das organizações, dos movimentos sociais, a denunciar os conflitos agrários que acontecem naquela região há anos. Então, nós temos vários mártires na região que foram assassinados por conta dos conflitos agrários. Irmã Dorothy, então várias pessoas, a Chacina de Pau d'Arco, então são várias lutadoras e lutadoras de defensores dos direitos humanos naquela região. E o Padre Amaro é mais uma pessoa que sempre defendeu os direitos e interesses das famílias trabalhadoras a ter direito. E por isso, tentam criminalizá-lo, acusando de coisas que não são reais, que não são verdades. Por isso, nós, enquanto movimentos sociais do Estado do Pará, nós denunciamos mais essa violação que é cometida contra o Padre Amaro. E que acreditamos na sua índole, na verdade, no bom trabalho que ele sempre fazia naquela região, naquelas comunidades, e sempre fez essa luta pela terra. Então, junto com as famílias que sempre precisaram. E por isso, nós, enquanto movimentos sociais, nós acreditamos que ele tem que ser livre, tem que ser liberto, né? A prisão não é o lugar do Padre Amaro. O lugar do Padre Amaro é junto com os trabalhadores, com as famílias, junto nessa luta, né? Pela defesa dos direitos humanos e defesa, né? De que todos têm igualdade, todos têm direito à terra, todos têm direito ao pão, todos têm direito à casa, né? Perfeito, muito obrigado, tá? Pela entrevista. E, olha só, o segundo advogado da defesa, o Everaldo Patriota, não existem provas para manter a prisão do Padre. A sessão vai continuar, não tem hora para acabar, e a gente fica por aqui acompanhando. Até mais!